Hoje gostaria de vos falar sobre convidar a Deus para as vossas dificuldades. Muitas vezes oramos, Senhora, ajuda-me a sair desta dificuldade em que estou. Sabe, quero dizer, todo este stress e ansiedade, as minhas finanças não estão boas, o meu casamento está a desmoronar-se. Estamos a pedir ao Senhor que nos livre destas dificuldades, mas agora nada está errado em pedir ao Senhor para nos livrar, mas hoje quero falar-vos sobre convidar a Deus para as dificuldades que estamos a passar. E ao chegarmos ao fim deste mundo, vamos passar por grande sofrimento. E queremos convidar o Senhor, Deus pode não nos livrar destas dificuldades instantaneamente, mas podemos convidar o Senhor para as nossas necessidades, quando passamos pelo fogo. Peça ao Senhor para entrar. Sabem, em todos estes desafios que estamos a enfrentar e maiores problemas estão a chegar à medida que chegamos ao fim deste mundo, porque Jesus disse que vai haver famos, pestilências, terremotos em diversos lugares, nações contra nações, e nós estamos a ver todas estas coisas acontecerem. As nossas vidas vão tornar-se muito mais difíceis, as coisas vão escalar, as coisas vão ficar mais. Estamos a ver tudo isto, todas estas coisas, e Jesus disse o que aconteceria antes de Ele voltar, e todas estas coisas nos mostram que o fim está próximo e que Jesus está prestes a chegar. E vamos enfrentar muitos problemas, e queremos perguntar ao Senhor, o Senhor pode não nos livrar destes problemas, mas podemos pedir ao Senhor que entre. Vocês podem ver, Deus pode livrar-nos destes problemas, mas é mais favorável quando estes problemas vêm e Deus vem connosco nestes apuros. Queremos que o Senhor venha, que Ele entre e esteja connosco nas nossas dificuldades, nos problemas, nas nossas finanças, no nosso relatório médico, quando diz que não é bom, nas nossas casas destruídas e em todas as dificuldades que estamos a enfrentar, ansiedades e depressões, e todas estas coisas com que nos deparamos todos os dias. E queremos convidar o Senhor, queremos orar, Senhor, entra nesta dificuldade comigo, entra e caminha comigo. E quando convidamos o Senhor a entrar, vamos sentir uma paz que ultrapassa toda a nossa compreensão. Nas Escrituras diz-nos que quando atravessamos o fogo, quando vamos pelo fogo, quando passamos pela água, reparem, o Senhor diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, o Senhor estará com você nas águas. Quando passa pelos rios, não transborderão, porque o Senhor está consigo nas águas, no rio. Quando se atravessa, quando se vai, passa pelo fogo, o fogo da opressão, o fogo das dificuldades, o Senhor estará convosco. O Senhor diz que não vos consumirá. Deus estará connosco. Deus nos ajudará. Se o convidarmos, precisamos mudar a nossa atitude. E não seremos então amargos e azedos. Todos os dias estaremos maus quando estamos a passar por todas estas dificuldades. Porque tempos perigosos estão a chegarem. E vamos enfrentar muitos problemas. E temos de aprender a viver e perguntar ao Senhor para entrar e ajudar-me. Senhor, ajuda-me a passar por este problema pelo qual estou a passar. E o Senhor nos tirará. Quando Ele vê, que isso é o momento, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas o Senhor, se Deus nos livrasse instantaneamente, nunca saberemos que Ele é o grande curador. Nunca saberemos que Ele nos pode livrar, que Ele nos pode devolver a vida, restaurar a nossa vida, restaurar um lar desfeito. Que Ele pode ajudar nas nossas finanças, em todos estes problemas que estão sobre nós. Deus pode ajudar-nos, Deus pode nos libertar. Mas temos de aprender a estar satisfeitos e a ter uma atitude diferente e pedir ao Senhor que entre. Quando atravessamos, quando passamos pelos incêndios. Por isso sim, aprendemos a viver e a andar com o Senhor. Aprender a passear, a caminhar com Ele nas nossas dificuldades. Em todas as nossas provas que estamos a passar. Agora, passe-se, peça ao Senhor para entrar e Ele o ajudará a passar por isso. Meu Deus, convide Deus. Aprende este princípio nos Salmos 23. David compreendeu este princípio. E David diz que, Senhor, apesar de eu ir pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo naquele vale, naquele vale, naquela sombra da morte. Está a ver? David compreendeu o princípio. E nós também temos de aprender este princípio. Que Deus venha. Que Deus entre. Ele está à espera. Ele está à espera que o convide a entrar. E em vez de pedir ao Senhor para nos libertar, estamos à espera que nos liberte. Mas nós temos de adotar uma abordagem diferente e pedir ao Senhor. Temos de o convidar. A convidar a entrar nessas dificuldades pelas quais enfrentamos. Através dos obstáculos que estão no nosso caminho. Não conseguimos ver uma forma de sair destas dificuldades. E queremos deixar as cidades, mas não tens recursos. Quero ter a sua vida restaurada, a sua saúde restaurada. Está no hospital, está doente e quer a sua restauração. E não vê maneira de sair daí. Está a perder a esperança. Porque o Senhor não está a libertar. Peça ao Senhor para entrar. E Ele estará consigo ao passar pelo fogo. As Escrituras, três jovens hebreus, no livro de Daniel. Eles não se curvaram. Recusaram-se a curvar-se perante o ídolo do rei. Para adorar a ídolos. Eles recusaram-se a curvar-se. E o rei chamou os seus guardas para que eles acaçessem a fornalha. E bem quente, meus amigos. Quando Satanás está a aquecer o forno da fornalha, sete vezes mais. Convide o Senhor para estar no fogo convosco. Meus amigos, eles dizem... É-nos dito que estes rapazes, hebreus, jovens, apesar de Deus não os ter libertado, como nós... Ele dissemos, nós não nos curveremos. Nós não adoraremos o falso Deus. Foi o que eles disseram. E, meus amigos, o Senhor estava com eles no fogo. Quando o rei, e depois veio, momentos depois, ele viu um quarto homem dentro do fogo com eles. Vocês veem, o Senhor entrou, meus amigos. É um grande milagre. O Senhor quer que todas as coisas mais estranhas estejam contra nós, para que assim, quando ele agir, ninguém pode negar que o favor do Senhor está sobre vocês. Que o Senhor vos liberará. Que o Senhor vos ajudará. Convide-o. Aprenda a confiar no Senhor, para depender dele. Está demasiado tempo à espera que o Senhor faça sair dessa dificuldade. Mas Deus, ele está à espera que você o convide, que ele entre. Convide-o. No momento em que Satanás, ele aquece mais o fogo. Convide o Senhor para entrar no fogo convosco. Todos os apóstolos, Paulo e todos eles, eles convidaram o Senhor para estar nas suas dificuldades com eles. Paulo diz, eu tenho um espinho no meu olho. E ele pede ao Senhor que o liberte três vezes. Mas Deus não respondeu. E então, Paulo disse, Deus disse a Paulo, a minha graça é suficiente. E Paulo diz, a graça de Deus é suficiente para mim. Ele convidou o Senhor a entrar naquele problema com ele. E quando fizermos isso, nós sentiremos uma paz que ultrapassará toda a compreensão, todo o entendimento. Então, estes jovens hebreus, quando eles disseram isso, quando eles disseram que mesmo que Deus não nos liberte, nós não nos curvaremos. Sabem? Nós devemos ter essa atitude tal como estes jovens. Apesar de Deus não nos livrar das nossas dificuldades, o que quer que seja que estejamos a passar, devemos ter uma atitude positiva. Não sejamos azedos e amargos e ter uma noite sem dormir. Deus estará connosco. Deus quer estar connosco. Por isso, devemos convidá-lo, convidar a sua presença nas nossas vidas. Devemos aprender este princípio de Deus. Estão a ver as pessoas que não determinam o nosso destino. As pessoas não têm a última palavra nas nossas vidas. Deus tem a última palavra nas nossas vidas. Nunca conheceremos a Deus, a menos que estejamos a ser provados pelo fogo, a menos que percorremos as águas das dificuldades. O rio não transbordará. Vocês sabem, Deus nos ajudará. Ele é o nosso único caminho. No livro de Êza do capítulo 29, 33, o Senhor disse a Moisés, e eu estou contigo. Sabe, Moisés poderia ter, dizer, Senhora, sabes, eu conheço o povo, Moisés, poderia dizer, o que é que vamos lá fazer, o que é que vamos comer, todo o tipo de obstáculos no caminho. Mas, Moisés, não sei. Ele respondeu, eu não sei. Eu não sei o que vamos fazer. Eu não sei como é que vamos ter comida. Eu não sei como é que vamos comer lá. Eu não sei como vamos fazer a nossa vida lá. Mas o Senhor disse a Moisés, eu estarei contigo, convosco. Sabem, quando atravessaram o Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho, sabe que o Senhor estava à frente deles? Sim, o Senhor estava à frente deles, guiando o caminho. Deus estava com eles. Quando atravessaram o Mar Vermelho, quando Deus separou o Mar Vermelho, Deus estava à frente deles a conduzi-los. Meus amigos, precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender a compreender o Senhor. as Suas bênçãos são, às vezes, não estão connosco, porque estamos a orar para que o Senhor nos liberte e quando não conseguimos essa libertação, ficamos chateados e amargos, mas o Senhor estará connosco. Sabem, meus amigos, não há arma que seja formada contra nós que prosperará, porque Deus tem a última palavra. Deus permite coisas a acontecer. nada pode acontecer sem que Deus permita que aconteça na sua vida. Ele sabe o destino de todos nós. Ele conhece o destino da sua vida. Ele sabe. Só Deus sabe o que vem a seguir na sua vida. Não é que Deus não conheça. Ele sabe. Adonai sabe o que vai acontecer na sua vida. tudo é para a glória de Adonai. Deus diz-nos que quando passamos por estas provas e por estas, parece que tudo está contra nós, é um milagre ainda maior quando Deus está connosco e Ele nos leva onde quer que nós vemos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja connosco e que possamos aprender os princípios como de vida. Aprendamos a confiar no Senhor quando caminhamos através do Val da Sombra da Morte. O Senhor estará connosco. Compreende este princípio bem. Está a ver no Egito. José, no Egito, foi levado para uma terra estrangeira. E Potifar, vocês conhecem bem a história, no capítulo 31 de Génesis, sabe, no mesmo capítulo, três vezes o Senhor disse que o Senhor estava com José, mesmo quando foi facilmente acusado e metido na prisão, no versículo 21 e o versículo 2, 3, diz que Potifar, ele viu que o Senhor estava com José. Será que as pessoas conseguem ver que o Senhor está convosco? E no versículo 21, diz que mesmo na prisão, o Senhor estava com José. Ele estava com José na prisão. Por 13 anos de luta, de provas na sua vida, Deus, no final, libertou. Amigos, estamos a passar por dificuldades ao chegarmos ao fim deste mundo. Muitos de nós estamos a perder os nossos empregos por causa do tiro da bala mágica de César, que está a ser forçado a tomar. Muitos de nós estamos a ficar sem abrigo porque não podemos pagar a renda. Muitos de nós estamos a lutar contra, pronto, a ter problemas com as contas, com a saúde, dificuldades financeiras. Não há dinheiro para alimentar as crianças. O lar, o lar está a desmoronar-se à medida que nos aproximamos do fim deste mundo. Eu quero que se lembrem que Deus ainda está no seu trono. Ele ainda está no seu trono. E Ele está vivo. Ainda está vivo. E se o convidar para você, vocês sentirão aquela paz que ultrapassa tudo o compreendimento. Meus amigos, não há maior, não há ninguém maior que Deus omnipotente. Não há Deus que não... Não há Deus que possa contestar contra o Deus de Israel. Não há poder sobre esta terra que possa contestar contra o Deus de Israel. Não há nenhum, meus amigos. O Deus, Ele sabe todos os problemas, as lutas que estamos a passar, as nossas provas e dificuldades. Ele conhece as ansiedades e depressão que estamos a passar. Ele conhece tudo. Deus pode fazer-nos à prova de bala, à prova de fogo. Possamos passar pelo fogo e não sermos queimados e não sermos consumidos pelo fogo. Deus pode ajudar-nos. Ele pode libertar-nos. Ele está. Ele está ali no fogo connosco. No fogo, quando nós caminharmos através do fogo da opressão, nas águas das dificuldades, nas nossas vidas, Deus está lá dentro connosco. Ele está lá, ali connosco mesmo. Sim, Ele está connosco. Ele vai entrar connosco e caminhar connosco. Ele estará connosco nestas dificuldades. Nós passaremos por estas dificuldades sozinhos porque Deus... Não passaremos porque Deus está connosco. Sim, Ele estará connosco. Não há outro como Ele. Não há mais ninguém em lado do lugar. Não há para outro lugar onde possamos virar para nenhum dos líderes porque eles estão todos... eles estão possuídos. Eles estão controlados por demónios. Não estão aqui para desfazer nenhum bem. Eles não estão aqui para um favor público de boa saúde. Não, meus amigos. Os líderes estão aqui para destruir-vos. Eles são agentes satanais, meus amigos. A única potência, o único que pode ajudar-nos em todas as nossas dificuldades ao chegarmos agora até o fim do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que nos pode ajudar. Não há poder nesta terra que pode erguer-se contra Jesus Cristo. Então, meus amigos, ao caminharmos com o Senhor ao nos prepararmos para a sua breve vinda, não pense que isto será um passeio fácil nestes últimos dias porque nesta terra haverá momentos difíceis. Estão a chegar momentos muito difíceis e é melhor vocês estarem preparados para ficar ao lado do Senhor, ficar com o Senhor à medida que eles tomam tudo de si, à medida que se afasta, que passe pelo fogo e Satanás transforma, aumenta mais o fogo sete vezes mais. Por isso, prepara-se, porque está a chegar. Mas temos de aprender o princípio de dizer que muda a vida. Embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Deus, o Senhor, está comigo. Sim, Ele vai nos livrar, sim, no seu tempo para a sua glória e não para nós, mas pela sua glória. Meus amigos, Deus, dar-vos-á a paz. Não a paz como o mundo dá, mas a sua paz Ele dá-lhe-á até que Ele nos venha para nos livrar deste mundo perverso. Jesus está a chegar, meus amigos. Jesus está a chegar. Ele está a preparar-se para acabar com todas estas coisas na Terra e todas estas coisas devem-se cumprir. Todas estas profecias que estão escritas no livro de Mateus devem ser cumpridas antes de Jesus voltar. Sim, por isso, meus amigos, não estamos longe da vinda de Yeshua, de Jesus. estamos somente a um momento da sua volta, bem breve. O Senhor vos abençoa, o Senhor vos guarde e cuide de vocês. Meus amigos, que Deus vos abençoe e vos guarde. de Jesus. Amém.